Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Há 12 dias da eleição, Lula abre 16 pontos sobre Bolsonaro e forma frente ampla histórica com oito ex-presidenciáveis. Uma frente antifascista. Cristina Serra e Jordana Dias comentam. Novo colunista do ICL, o jornalista Guilherme Amado traz as últimas notícias dos bastidores do poder e a preocupação com segurança no QG da campanha de Lula. Apoiadores de Bolsonaro causam constrangimento durante o funeral da rainha e a estratégia dos governos estrangeiros para blindar a democracia no Brasil. Assuntos para Jamil Chad.